TEMPO DE TEMPO DE TEMPO Acho que sozinho não vais conseguir dar cabo dele! Ai, filha, isto é tudo muito sério Tá bem, filho, eu faço maleto Acho que sozinho não vais conseguir dar cabo dele! ... Peraí, peraí, ela levi ali, não foi? Pois é isto. Há alturas em que eu já disse, estou a levar e estou a dar o que temos